Terminou na última quarta-feira a Semana Nacional pela Democratização da Comunicação realizada em diversas cidades brasileiras. O objetivo? Discutir o atual modelo midiático do país. Aqui em Vitória da Conquista, profissionais da área e representantes de movimentos sociais se reuniram para um bate-papo. Teve atividades acontecendo em diversas cidades, Cachoeira, Ilhéus, entre outras cidades. E aqui em Vitória da Conquista, nós fizemos essa roda de conversa que tem como tema qual o papel dos movimentos sociais na luta pela democratização da comunicação. Já fazem 30 anos que o Brasil viveu um processo de redemocratização e infelizmente nenhum governo fez até agora a regulamentação da Constituição da parte que envolve a comunicação. Além das discussões, os presentes também assistiram a um filme. Representando a Executiva Nacional dos Estudantes de Comunicação Social que possui a democratização da comunicação como uma de suas pautas de luta Raíque destacou a importância do debate para a cidade. Esse tipo de debate é um debate que vai oferecer para elas um referencial um estudo para que ela saia daquela inércia e tente pensar uma comunicação que realmente possa libertar ela. Porque hoje as pessoas vivem amarradas a uma alienação, a um sistema que utiliza da mídia para isso, para manter o status quo da elite e de toda a burguesia. O secretário municipal de comunicação, Ernesto Marques, também esteve presente ao evento. Ele destacou a necessidade de tornar a comunicação um bem de todos e questionou os presentes sobre a ausência de veículos comunitários em Vitória da Conquista. Como é que vocês vão ter uma rádio comunitária aqui em Conquista até hoje? 20 anos de um governo que pode ter seus defeitos, mas não é um governo autoritário, é um governo que tem relação com o movimento social, é um governo que implantou e manteve uma coisa chamada orçamento participativo que muitas gestões petistas já largaram de mão. E, portanto, a gente tem aqui um movimento comunitário, por exemplo, forte. Pode até estar adorrecido, desmobilizado, não sei, mas é o que acontece com muitos movimentos sociais. Eu não consigo entender como é que a gente, não sei também se está cometendo alguma injustiça por desconhecimento. O espaço foi também oportunidade para divulgar a campanha para expressar a liberdade, uma nova lei para o novo tempo. Na ocasião, os presentes puderam assinar uma petição para que o projeto de lei de iniciativa popular da mídia democrática possa ser discutido. E a gente aproveita essa oportunidade para coletar assinaturas, para que a gente possa levar para Brasília, para que essa temática possa chegar, no caso, até Brasília e que, de fato, aconteça a regulação e a regulamentação dos meios de comunicação. Quem não puder assinar fisicamente, pode acessar o site, que é o paraespereçaliberdade.com.br. Lá tem uma abazinha que dá para assinar pela internet e participar dessa campanha.